Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, eu sou a pastora Daniela Lopes e venho deixar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Hoje está em Mateus capítulo 12, no versículo 25, que diz assim, Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então é um versículo bastante conhecido, mas nós precisamos entender o poder e o quão revelador esse versículo é. A Bíblia diz que onde não há união, não há também prosperidade, crescimento, não há resultado. Toda casa dividida em si mesma não subsiste, aonde há divisão, aonde não há acordo, aonde não há concordância, também não há resultado, não há crescimento, não há resposta. E nós como mulheres que prezamos pela união das nossas famílias, precisamos sempre estar em oração, nos unindo em primeiro lugar com Deus, porque a palavra do Senhor fala, une-te a Deus e tem de paz e te sobrevirá ao bem. Então quando você em primeiro lugar une os seus planos, seus projetos, seus sonhos, a sua casa, a sua família, você coloca tudo diante de Deus, você une a Deus, você une-te a palavra do Senhor, a Bíblia diz que você vai ter paz e te sobrevirá ao bem. O melhor de Deus está preparado para todos aqueles que se unem aos propósitos de Deus, aos mandamentos de Deus, que volta o seu coração para buscar o Senhor em qualquer situação. E em segundo lugar, aonde há união naquele local, seja a casa, seja o seu local de trabalho, seja o seu casamento, na vida dos seus filhos, precisa haver união, precisa haver acordo, precisa sentar, conversar, esclarecer, precisa estar todo mundo ali de acordo. A Bíblia mesmo fala em Amós 3, 3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, ou seja, não vai conseguir prosseguir, não vai conseguir vencer, não vai conseguir romper na vida, a vida vai ficar sempre parada, né? Quando houver ainda uma divisão, uma competição, que infelizmente acontece às vezes, até mesmo no casamento, onde a esposa às vezes quer saber mais, o marido quer saber mais, alguém sempre quer estar à frente, ou alguém sempre quer ter a razão máxima, né? Não tem aquele coração de ouvir a outra pessoa, aquela paciência de ouvir a opinião do outro, de examinar o que o outro tem para dizer, então sempre causando ali uma divisão, e o diabo adora divisão, porque é ali que ele consegue desfazer casamentos, desfazer famílias, desfazer algo que era para ser grande, algo que era um plano de Deus para a sua vida, e ele consegue trazer a divisão, e aí ele consegue trazer também a destruição. Não guarda essa mensagem que é muito forte no seu coração, toda casa dividida, todo reino dividido, será desvastado, e a Bíblia diz que não subsistirá, ou seja, não vai ficar de pé, não vai permanecer, não vai prosperar, então infelizmente tem muitos relacionamentos chegando ao fim, porque Jesus não consegue andar de comum a corto. A Bíblia diz lá em Salmos 133, que na união, Deus abençoa, Deus ordena a benção, então nós precisamos viver em união, buscar a união para a nossa família, em todas as áreas que nós queremos prosperar, crescer e ver romper, sair da mesmice, em primeiro lugar nos unindo a Deus, em segundo lugar nos unindo uns com os outros, então guarda essa palavra no seu coração, toda casa dividida, será desvastada, dividida contra si mesmo, não subsistirá, não permanecerá, ou seja, vai acabar, então seja o que for, seja seu ministério, sua igreja, sua família, seu local de trabalho, aquilo que você quer que prospere, ore a Deus para que haja união, para que todos estejam na mesma fé, no mesmo coração, e Deus vai abençoar o crescimento, amém? Guarda no seu coração que vem Jesus para você, aquele abraço da pastora Daniela e até a próxima!